Gostaria de o convidar para um webinar que vamos realizar com o tema empreendedorismo digital. Vamos ter um painel de três oradores, vamos contar com o Marco Lamas que nos vai falar sobre empreendedorismo, sobre modelos de negócio, como criar a ideia e como lançar. Vamos ter também o José Cardoso que nos vai contar a sua história de como criar um negócio através de mudança na sua vida e começar através do zero. E vamos ter também Vasco Marques, neste caso a minha pessoa, em que vou falar sobre o marketing digital e as redes sociais, como é que podem ser utilizadas para alavancar o negócio, para lançar o seu negócio na internet. O evento é gratuito, vai decorrer online e em direto, mas também pode ver a gravação. Pode colocar as suas questões, para isso basta inscrever-se no link que está disponível no vídeo e participar connosco. Apesar deste evento ser dirigido para Moçambique, portanto foi uma escola do ensino superior que nos lançou o desafio para os seus alunos, de qualquer modo está aberta a qualquer pessoa, qualquer país que queira participar.